A série teve um total de 66 episódios. A produção utilizou um grande elenco de figurantes para criar a sensação de uma expedição massiva na selva. A série foi lançada em VHS antes da era do DVD. A série também foi exibida em diversos canais de televisão. A cabo ao redor do mundo a trilha sonora original da série foi lançada em CD O Mundo Perdido, continua a ter uma base de fãs ativa, mesmo após o término da série A série foi indicada ao Leo Award por melhor edição em uma série dramática. A série explorou a ideia de civilizações perdidas e tecnologias avançadas em Eras Antigas O Mundo Perdido, deixou um legado duradouro na cultura pop, sendo lembrada como uma das adaptações mais notáveis do trabalho de Arthur Conan Doyle. A série foi lançada em Eras